Asta cai em desespero ao ver Gauche ser empalado, ativando uma porcentagem desconhecida do poder do demônio que reside no seu grimólogo. Na batalha contra o Dante, o Prota consegue arranhar o rosto do rei de Spade, que vê seu sangue depois de muito tempo em combate. Agora, como será que Dante irá reagir a este pequeno ataque do nosso tampinha? Música Jô Geekins, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque este vídeo contém spoilers do capítulo 244 de Black Clover. Sim pessoal, vamos aqui discutir e comentar muitas coisas envolvendo este capítulo que tem uma chegada de um personagem que nós estávamos esperando já faz algum tempo. Mas, antes de qualquer coisa, já deixa o like neste vídeo, se inscreva aqui no canal se é a sua primeira vez por aqui e também compartilha este vídeo com seus amigos que são fãs de Black Clover para que mais pessoas cheguem até o canal do Geek Brasil. E se você quer discutir, comentar e conversar sobre Black Clover 24 horas por dia, entre lá no nosso Discord que já já, em breve, entre hoje e amanhã, o capítulo 244 vai estar disponível sendo traduzido pelo Esquadrão 104. Então, o que está esperando? Vai lá no nosso Discord entrando através do link na descrição deste vídeo. O título deste capítulo, ele dá algumas ênfases de algumas coisas que o Tabata gosta de fazer em Black Clover. A gente já percebeu que alguns personagens, principalmente personagens femininas, têm algumas ligações com histórias envolvendo as fábulas conhecidas no nosso mundo, no nosso viver. A gente já percebeu ali que a Charlotte é basicamente um pouquinho da Bela Adormecida e agora nós temos o título envolvendo a Cinderela Grey, que eu vou destrinchar um pouquinho sobre isso mais na metade do capítulo. O capítulo definitivamente começa com o combate fatal entre Dante vs Asta. Mesmo o Asta ativando todo aquele seu poder, mesmo o personagem indo com tudo pra cima do Dante e até mesmo arranhando o personagem mais uma vez, ali o líder de Spade, da nação de Spade, acha o poder do Asta extremamente fraco. Não dá pra você ter uma noção se ele acha o poder do demônio do Asta fraco ou se o refinamento do poder do Asta ainda não está preparado, se o personagem não está sabendo lidar com todo esse poder. Mas uma coisa é certa, Dante percebe que ele não vai poder ficar de braços cruzados se quiser parar o personagem de uma vez. E assim ele faz. Ele vai pra cima do Asta e com todo o seu poder, daquilo que ele havia manifestado, com 60% do poder de Lucifer, e ali ele acaba derrubando o Asta. Essa é uma coisa complicada porque ninguém estava preparado pra uma derrota tão rápida do Asta. Porque enquanto o personagem estava confrontando ali o Dante, tanto ali Vanessa quanto também a Grey estavam ali tentando ajudar o Gauche, fazer com que ele voltasse ali a ter a sua vida. E é nesse ponto, que é nessa questão, que a gente começa a entender um pouco mais sobre o passado da Grey e por que que ela é tão ali tímida do jeito como só a personagem consegue ser. E esse passado da Grey começa a responder o título desse capítulo que envolve a Cinderela Grey. Que a gente começa a perceber como a personagem tinha duas irmãs que não eram irmãs dela de verdade, que havia uma drasta que explorava ela junto com as suas irmãs, na forma de limpar, na maneira de tratar ela de uma forma que chama ela de feia, de chamar ela de ridícula, até que ela manifestou os seus poderes. Até que ela teve o despertar do seu Grimório e como a gente já sabe, o poder da Grey é de se transformar. É de ter essa metamorfose conseguindo assumir outras formas. E naquele jeito de tentar conquistar o coração das suas irmãs, ela acaba conseguindo ou pegando ali a forma de uma das suas irmãs e se transformando. Ali de um jeito de tentar ser aceita, de achar que ela se transformando daquele jeito poderia ser bonita aos olhos das pessoas que ela tanto assim admirava. Mas o que a Grey conseguiu foi apenas desprezo. A sua magia foi desprezada, foi ridicularizada, a personagem foi totalmente ridicularizada, dizendo ali através das falas das suas irmãs de que ela tinha que arrancar o rosto delas da cara da Grey. Que o rosto de suas irmãs não era digno de ficar num corpo totalmente ridículo como era da personagem. E ali, não aguentando mais esse confronto, não aguentando mais esse desprezo, a Grey foge. Ela sai daquela casa e vai em direção a uma floresta. E com essa história, com esse passado sendo contado, a Grey esquece de voltar à sua forma normal e é parada por bandidos, ladrões e estupradores. A coisa começa a ficar mais complicada para a personagem que tanto que a gente começa a entender que o passado dela não era nada fácil, que ela era extremamente explorada e que tudo aquilo fez com que ela nem conseguisse se comunicar direito, mesmo tendo uma magia extremamente forte. E ali, cercada por aqueles ladrões, mercenários e estupradores, Grey se sente totalmente perdida até a chegada de Gauche. Nesse flashback trazido por Tabata, a gente começa a ter o entendimento de que quem salva a Grey é o Gauche. E é por isso que ela sente tanto que ela precisa fazer algo para salvar o personagem. E ali, naquele exato momento, ela precisa conseguir quebrar a sua timidez de uma vez por todas. Porque o Gauche conseguiu dar para ela um lugar para pertencer. Ela encontrou nos tonos negros a sua família. Ela encontrou ali pessoas que se importam com ela, não importando o que ela havia passado. E é por isso que ela decide, custe o que custar, salvar o Gauche de uma vez por todas. Grey, então, consegue fazer com que a espada ali do Dante, que foi fincada dentro do corpo do Gauche, seja extraída. Ela desintegra essa espada e acaba curando o corpo do Gauche. Ficou meio confuso, sim, essa parte. Porque eu não entendi o que o poder de se transformar pode conseguir fazer com que ela realmente conseguisse curar o Gauche. Se você entendeu, basicamente, o que aconteceu nessa cena, deixe aqui nos comentários para a gente poder discutir, conversar. E até mesmo vou trazer um adento lá no Nero Correio 02, se depois tiveram um entendimento melhor dessa cena. Porque, basicamente, eu olhei, olhei, olhei e não entendi o que aconteceu. Como que o poder da Grey poderia realmente curar o Gauche. Mas, tudo que é bom dura pouco. Porque, tanto ali, Vanessa e a Grey, percebendo que o Gauche estava salvo, o Asta é derrotado. Porque o poder da anti-magia desaparece e percebemos que o Asta não vai levantar tão cedo dessa surra que ele acabou tomando do Dante. O personagem levanta as mãos para cima, apontando para a Vanessa, dizendo para ela que ela não era digna de ficar ali. Que ela deveria ser a sua esposa. E quando ele iria avançar para cima, tanto da Vanessa, quanto também da Grey, eis que surge um corte sombrio no horizonte, separando Dante, Grey e também Vanessa. Palavras vindo por detrás do Dante, faz com que o personagem tome mais atenção. Porque Yami aparece atrás do personagem, dizendo para ele, questionando ele de quem ele pensava que era em encostar em alguns membros do seu esquadrão. E essas palavras foram suficientes para trancar o Dante e o capítulo acabar. Bom, mas as circunstâncias dessa cura da Grey envolvendo ao Gauche, eu acho um pouco mais complicado. A gente já percebeu que o Black Clover não sabe brincar muito com esse tipo de circunstâncias, de perda de personagens. Eu não sei se o Tabata vai mudar isso mais para frente na sua obra, mas, pelo que eu entendi, este ainda não é o momento. Eu acredito que mais para frente pode ter algumas perdas para que os personagens evoluam, tanto o Yuno quanto também o Asta. Mas eu acho que o Tabata acredita que seja algo muito cedo ainda para a obra. Por mais que já tenham 244 capítulos, eu acredito que ele ainda está pensando em fazer isso mais para frente. Tanto que ainda fica um pouco complicado de ficar de morre, não morre, morre, não morre, de a gente achar que a Asta tem um grande impacto e depois a gente fica, putz, não vai morrer porque o Tabata não é disso. E toda morte que vem a gente fica sempre com o pé atrás. Isso tem algo ruim, como eu falei para vocês, mas também tem algo bom, porque se ele resolver matar um personagem, a gente vai ficar realmente surpreso com tudo isso. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado este vídeo envolvendo o capítulo 244. Eu já imaginava que o Asta não tivesse peito o suficiente para aguentar o Dante. Eu tenho minhas dúvidas sobre o Yami, sobre a capacidade dos poderes do Yami, mas vamos ver, né? Porque o próprio Dante veio atrás do Yami para conseguir bater de frente com o personagem. E agora o Yami chegou. Eu acredito que essa luta vai durar mais uns 3 capítulos até a conclusão e eu não acredito que o Yami possa perder ou que o Dante possa ser derrotado. Não, pode ser que tenha um empate aí, mas que o Dante com certeza pode sair com sequelas e o Yami também. Já que você está aqui, você também pode ser membro aqui do canal, clicando aqui no botão de seja membro. Uma das vantagens de ser membro aqui do canal é que você tem coisas exclusivas que só pessoas que são assinantes podem realmente ter. Uma das vantagens ali é ter o aplicativo Mangá Live Reader totalmente disponível sem anúncios. Essa semana esse aplicativo vai estar disponível para vocês até mais ou menos amanhã ou domingo no máximo. Então é a sua chance de assinar aqui o canal do Geek Brasil. Isso é tudo pessoal, valeu!